Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou contar a história dos carros da Envemo. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Em um período da história da nossa indústria automotiva, os carros fora de série e empresas especializadas nesses veículos se destacaram em nosso mercado, pois a importação de veículos foi proibida de abril de 1976 até início de 1990. Uma delas surgiu em São Paulo em 1966 com a finalidade de prestar assessoria e serviços técnicos para a indústria automobilística, como a GM e a Volkswagen. Era a Envemo, Engenharia de Veículos e Motores Limitada, que passou a aplicar isso na preparação de motores com a colaboração do piloto Chico Landi. Em 1969, a Envemo dispunha no mercado de motores Volkswagen com cilindradas de 1.600, 1.700 e até 1.800 centímetros cúbicos, para os motores originalmente de 1.300 centímetros cúbicos que acabavam de ser lançados na linha Volkswagen aqui no Brasil, onde eram alterados o diâmetro dos cilindros e trocados camisas, pistões e anéis, incluindo cabeçotes rebaixados, câmaras de combustão de novo desenho, coletores de admissão fundidos em alumínio com entradas independentes para cada cilindro, combustível, dois carburadores de corpo duplo e novos comandos de válvula, novas velas e sistema de escapamento. Todos os componentes giratórios eram balanceados dinamicamente e conseguiam extrair mais de 100 cavalos de um motor que originalmente não ultrapassava 38 cavalos. No final de 1968, a General Motors lançou no Brasil o Chevrolet Opala e a Invemo apresentou em 1970 sua versão preparada, o Opala E, um Chevrolet Opala de 4 ou 6 cilindros com diversos acessórios e incremento mecânico que se tornou, por algum tempo, o mais veloz automóvel nacional. Um indício da parceria da Invemo com a GM é que durante o projeto Coupé, ou GT, do Opala em junho de 1970, algumas fotos mostram os protótipos com a frente com quatro faróis e grade personalizada, a qual a Invemo comercializou ainda neste mesmo ano. Durante um coquetel da Mesbla, revendedor autorizado da GM no Rio, em 1970, a Invemo apresentou o projeto Opala E-70 e meio. Esse projeto incluía algumas modificações, como conjunto óptico com farol o auxiliar e lâmpada diodo, lanternas traseiras com três segmentos sequenciais, refletores laterais nos extremos dos paralamas, roda de magnésio de 6x14 polegadas, pneu 7.35S, porcas cromadas, trava de capô tipo NASCAR e barra estabilizadora traseira. Internamente contava com contagiros no lugar do relógio original e manômetro e termômetro de óleo, além de amperímetro e relógio no console central. O volante permanecia o original no kit com câmbio de três marchas, mas recebia um volante esportivo estilo Wallroad no kit com câmbio de quatro marchas. Os bancos eram individuais e reclináveis e o console era personalizado, onde fazia o acabamento entre os bancos. Rádio da marca Blaupunkt, porta-luvas com chave e tapetes com acabamento em borracha fechavam o pacote de opcionais para o interior do Opala, que incluía também cinto de seguranças estático de dois pontos. Na mecânica, as modificações ficavam por conta dos motores Chevrolet de quatro cilindros, 2.5, que tiveram sua potência aumentada de 80 para 105 cavalos, ou seis cilindros, 3.8, que passaram de 125 para 150 cavalos, que tiveram sua taxa de compressão elevada de 7 para 1 para 8,2 para 1, ganharam um novo coletor de admissão fundido em alumínio, cabeçote polido e rebaixado com orifícios de admissão e escape redimensionados, um carburador extra PDIS Brosol H4044, novo filtro de ar de elemento de papel com dois elementos, um para cada carburador e barra estabilizadora traseira especialmente desenvolvida para o projeto. A caixa de velocidades de quatro marchas com alavanca no piso, mesmo a do Chrysler GTX, era opcional. Na transformação, a grade do Opal original foi parcialmente pintada de preto e recebeu dois faróis adicionais. Com capacidade para preparar 100 unidades por mês, a Envemo recebia carros zero quilômetro diretamente da GM, totalmente montados, porém sem os diversos componentes que seriam substituídos na versão E. No salão do automóvel, a Envemo mostrou o projeto Opala E70 repaginado. Foi apresentado um Chevrolet Opala branco, com faixas pretas no capô, piscas âmbar, faróis simples, aerofólio traseiro e novos acabamentos nos paralamas. Em 1972, o kit foi novamente alterado. Nesse ano, as concessionárias disponibilizaram ao público o primeiro material descritivo do kit Envemo, com diversas fotografias e informações dos fabricantes das peças. Nesse ano, o kit trouxe a possibilidade de escolher peças separadamente para a montagem personalizada do carro, coisa que em 1971 era restrito à escolha de apenas dois kits com opcionais já pré-estabelecidos para ambos os motores 4 e 6 cilindros. Além da possibilidade de uma tripla carburação utilizando carburadores Solex 40 e sistema de freios da marca Lockheed, o kit de 1972 trazia a opção de faróis duplos, que virou o item permanente posteriormente. O kit ainda continha overdrive da marca Laylock, câmbio ZF de 5 marchas opcional, cárter com maior reserva, distribuidor da marca Mallory, bomba de combustível elétrica e amortecedores ajustáveis da marca CUNY. A partir de 1972, a Envemo começou a investir mais forte em Emidia e solidificou de vez os seus kits para Opala, que foram alterados somente em 1975 devido à reestilização do Chevrolet Opala. No salão do automóvel de 1974, a Envemo lançou o Chevrolet Envemo em duas versões, uma completa e outra simplificada, variando apenas a quantidade de elementos modificados. Sem alterações mecânicas com relação aos carros de série, esteticamente muitas eram as diferenças, como a grade retangular, que nascia abaixo da linha do para-choque, a moda de diversos modelos GM norte-americanos da época, e o nome Chevette, que passou a ocupar todo o espaço entre as lanternas traseiras. Internamente, o Chevrolet Envemo vinha equipado com bancos reclináveis, volante esportivo, console e contagiros. A versão completa trazia ainda suspensão rebaixada, spoiler dianteiro, aerofólio, alargadores dos paralamas, faróis de milha entre a grade e os faróis e rodas de liga de magnésio com tala larga. No salão do automóvel de 1976, foi apresentado o Chevette Minuano, reprodução nacional do Opel Kadett aero alemão, com teto e colunas traseiras substituídas por um arco inclinado, tipo targa, um teto solar com cobertura plástica removível e uma pequena capota conversível. E entre a porta e a coluna foi encaixada uma pequena janela triangular basculante. O Chevette Minuano podia ser feito a partir de carros novos ou usados, a gosto do cliente. O motor tinha a cilindrada aumentada de 1.4 para 1.6 e podia vir com cabeçote de 16 válvulas, de Silvano Pozzi, como opcional. Mesmo mantendo o cabeçote normal, eram colocados dois carburadores solex 40, aumentando a potência de 68 para 84 cavalos. Um carro assim montado, com taxa de compressão elevada de 7,8 para 1 para 8,7 para 1, conseguiu melhoras significativas de desempenho e requeria o uso de gasolina azul. Sua suspensão foi recalibrada, recebendo molas mais curtas e duras. Complementando o pacote, o carro ganhou rodas de liga, bancos reclináveis com encosto alto, bancos traseiros com apoio de braço central, console, instrumentos adicionais, volante esportivo e faróis bi-iodo. Também apareceu o kit para geração de 1975 a 1979 do Opala E, apresentado também no Salão do Automóvel de 1976, com as opções de volante, rodas, console e preparação para o motor, alterando grades, faróis, piscas e para-choques. Música 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 Também para 1976, a Invemo fez o lançamento do seu kit para piruá caravan, com uma reestilização da grade para-choques. A grade deixou de ter o filete cromado e os para-choques, maiores e mais largos, apresentavam um aspecto mais robusto, com um friso largo de borracha em sua metade, acompanhando o porte do carro. A caravanê vinha com spoilers que ficavam posicionados ao lado do vidro traseiro e tinham a função de aproveitar a corrente de ar para limpar a poeira. O kit mecânico também seguia as mesmas configurações anteriores, com a opção de motor 250S da linha Opala e Caravan, com tripla carburação de corpo simples, taxa de compressão de 7,5 para 1, amortecedores reguláveis, molas com uma polegada mais baixas, barra estabilizadora, escape 6x2 e comando retrabalhado. A potência final ficava na casa dos 185 cv, obtendo uma velocidade máxima além dos 200 km por hora. Para o Salão do Automóvel de 1978, a Invemo preparou o protótipo de um modelo conversível construído a partir do Chevrolet Opala de 4 cilindros. O carro utilizava a estrutura original, devidamente reforçada e revestida com componentes plásticos reforçados com fibra de vidro. O modelo tinha três lugares na incomum disposição 2 mais 1, sendo que o passageiro de trás sentava à esquerda, de lado, trazendo painel e rodas de desenho exclusivo. O carro não chegou a ser produzido, pois a empresa optou por investir em uma réplica. Luiz Fernando Gonçalves, proprietário de um Porsche 356 1964, gostava tanto do veículo que resolveu fabricar uma cópia dele no Brasil e oficialmente, em 1979, fez a Invemo passar a ser uma montadora. A continuação dessa história veremos no próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história dos carros da Invemo no Brasil. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!